Olá pessoal, eu sou a Nádia Rocha, apresentadora do IPO TV E olha só, gente, com quem eu estou aqui? Com o nosso Cássio Kine Gente, ele foi nada mais, nada menos que o campeão ontem aqui no IPO Fest Do torneio de Omaha Isso mesmo, Cássio, conta pra gente como que foi É isso mesmo Foram dois dias de torneio, né? Ontem já foi a final E acabou dando tudo certo A gente acabou ganhando o torneio E... Foi muito difícil de ganhar ou foi fichinha? Não, foi difícil, foi difícil Torneio de Omaha, assim, ele acaba tendo muita variança Então você nem sempre acaba... Aliás, você joga o certo, mas nem sempre acaba ganhando, né? Então, digamos que acabou dando certo pra mim na hora E... Fiquei com a vitória, né? Ele veio trocar com a casa Cássio, como que começou a sua paixão pelo pôquer? Então, eu jogo pôquer já faz bastante tempo Faz uns 10 anos já E começou quando eu fui fazer intercâmbio fora O pessoal lá jogava bastante E... Lá eu comecei a ver como que era Quando voltei pra cá, comecei a jogar direto, assim E desde então, nunca parei E você estuda pôquer? Estudo bastante É, estudo... Dá pra estudar de várias maneiras, né? Dá pra você ler livros Mas dá pra aprender bastante com os amigos, assim... Fazendo revisões dos torneios que você joga, né? E... Dá pra sempre aprender E o que você tá achando aqui do evento? Tá, o evento tá excelente Uma estrutura super boa É... Além da estrutura local, física, assim... A estrutura dos torneios tá bem... Bem boa Dá pra jogar tranquilo, assim... E a premiação, né? Tá excelente E você, então, recomenda o pessoal vir? Recomendo a todos que venham Que tá valendo a pena Agora, última pergunta Você que tá acostumado a ganhar torneios e tudo mais Ganhar prêmios O que você faria se você ganhasse aqui Os 150 mil reais de prêmio? Gastaria tudo em festa Não, não, brincadeira Eu ia pegar e eu ia... Investir esse dinheiro, né? De alguma maneira Pode gastar tudo em festa também Fazer o quê, né? O dinheiro é meu Eu faço o que eu quiser Isso aí Gente, é isso aí Eu falei com o Cássio Ele que foi o nosso campeão aqui ontem No torneio de Omaha Até mais